Por norma, um dia de cozinha é das 10, 11 e meia, meia-noite. E eu recebia à volta de 500 e poucos euros e trabalhava à volta das 14 horas por dia, 7 dias por semana. Também trabalhava à volta de 16 horas, no restaurante Fine Dining, construí-la em Lisboa. Às vezes chego a ter 30, 40 horas extra. Tinha a possibilidade de trabalhar de manhã ou de tarde, sendo que de manhã entrava às 8 da manhã e saía às 8 da noite. Com uma pausa para almoçar de meia horita, mais ou menos. Por essas 12 horas de trabalho eu não recebi nada, porque era um estágio não remunerado. Em 8 anos de profissão, só recebi durante um mês de agosto que estava com isenção de horário. Aí sim, as minhas horas foram pagas em 8 anos, um mês só. Não são 8 horas de trabalho como deveria. Há quem trabalhe 16 e 17 horas por dia numa cozinha. As escolas de hotelaria são cúmplices desta forma de trabalhar, porque eu quando estava lá a estudar, era nos incutido que tínhamos que ser duros, que tínhamos que aguentar muitas horas de trabalho, às vezes sem folgas semanais, que aquilo não era para fracos. Era um discurso que eu ouvi muitas vezes. Nesses colegas tiveram burn-outs, do ponto de desmaiarem na cozinha ou coisas do género. Do cansaço físico, extremo. E não só físico, também mental. Isso é o que é passado nas escolas, que um bom chefe tem que berrar, tem que dar murros na mesa, tem que se impor, que é a melhor forma de se impor, é tentar criar um medo. Há sempre um trabalho monótono, um trabalho em condições muito violentas do ponto de vista térmico. Existe uma associação direta entre o acidente de trabalho e o número de horas trabalhadas, sem dúvida nenhuma, porque quando estou cansada, caio-me tudo das mãos, queimo e corto-me constantemente. Eu acho que as entidades que protegem os trabalhadores deviam ser mais visíveis, fazer mais visitas, aparecerem de surpresa, não terem ninguém que as avise, que avise as entidades que podem ser visitadas por elas, apanharem-nos de surpresa. Não se tem vida pessoal a trabalhar das dez à meia-noite. Nós, basicamente, vamos à casa dormir e nas nossas folgas estamos tão cansados que queremos ficar a dormir e a compensar as horas todas que perdemos de sono durante a semana. É complicado, acho que eu, gerir a questão da maternidade com um ser cozinheira, para uma mulher, pronto. Eu vivia muita frustração de ter muito pouco tempo para a minha filha. De repente me ligam a dizer que se calhar amanhã já não vou ter folga, porque não dá muito jeito, nunca consigo combinar nada a curto prazo. Já me aconteceu eu estar numa posição superior a um colega rapaz e ele estar a ganhar mais do que eu, por exemplo, só porque ele era homem. Se uma mulher dá um berro numa cozinha é uma estérica, se é um homem é porque alguma coisa não está bem, é levada a sério. Os chefes de cozinha, provavelmente a esmagadora maioria é masculina, mas os cozinheiros não. Há muitas cozinheiras. Eu risco-me a dizer que haverá mais cozinheiras, até mulheres do que homens. Não são conhecidas. Não vão, não entram na janela da fama, não é? São, são escravas de trabalho. Se ambicionasse mais não teria muita sorte, justamente por ser mulher, não pela minha competência. A forma de proteger essas pessoas era se trabalhassem as oito horas por dia, no máximo, e tivessem folgas e se fossem mais acompanhadas. Criassem leis bastante rígidas que protegessem o trabalhador da restauração. Eu acho que só mesmo assim, com a formação e com leis que nos defendessem. Eu acho que só mesmo assim, com a formação e com a formação e com a formação e com a formação.